Ô DJ, aumenta o som aí, vai começar Fundo, cinto Rogério Perdido na putaria, com várias bebezinha Fazendo sacanagem louca Perdido na cachorrada, só cerveja gelada Não tô valendo nada, então joga Vou balançando, balança, balança esse popô Então, joga esse popô, bebê, joga esse popô, neném Joga esse popô, ai, 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 ai Joga esse popô, bebê, joga esse popô, neném Joga esse popô, ai, 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 ai O vô docinho do Rogério, que vai fazer balança O vô docinho do Rogério, que vai fazer balança E ela pode, pode, pode sentar E ela pode, pode, pode sentar Ô DJ, ô DJ, quando eu contar de um até três, elas vão jogar Um, dois, três, joga Só balançando, balançando, balançando o popô Só balançando, balançando, balançando o popô Só balançando, balança, balança o popô Só balançando, balançando, vai, 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 vai Ô morena gostosa, do 085 Tu vai sentar pro puto ou vai sentar pro putinho mãe Loura gostosa do 085 Vai sentar pro puto ou vai sentar pro Puta pão nessa sua bunda Puta pão na bunda Puta pão na bunda Vai Puta pão nessa sua bunda Puta pão na bunda Puta pão na bunda Puta pão na bunda Eu já tô preparado, beck bolado, tênis, a Nike, um cordão Coloquei o melhor perfume pra você, bebê O pai tá bonitão, o pai tá cheirosão O pai tá bonitão, o pai tá cheirosão Hoje eu só taco, taco, taco na novinha do bundão Hoje eu só taco, taco, taco na novinha do bundão Hoje eu só taco, taco, taco na novinha do bundão Hoje eu só taco, taco, taco na novinha do Hoje eu só taco, taco nesse bundão Hoje eu só taco, taco nesse bundão, bebê Taco, taco nesse bundão Hoje eu só taco, taco nesse bundão Fundo, sinto, Rogério Meu parceiro Max Low de CDs Fugindo, cavalo, alago, ano, estou DJ Denilson Pra novinha que me escolachou, olha como que o jogo virou Com o BM e a Lande em casa, mas ela é só campeão de gol Envejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Nós com o Flávio cheio de novinha e os vó de Ferrari sozinho Quem tá pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol Joga pra cima, vai Quem tá pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol Meu parceiro Gabriel e o CD estamos juntos Pra novinha que me escolachou, olha como que o jogo virou Com o BM e a Lande em casa, mas ela é só campeão de gol Envejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Nós com o Flávio cheio de novinha e os vó de Ferrari sozinho Quem tá pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol Joga pra cima, vai Quem tá pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol Joga pra cima Joga pra cima Novidade na área, caninova no pedaço Ela, ela tem pista, não sei de onde cê vem Tô interessado, cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar, só vim Cê vai, cê andando, costa da placada Cê vai jogando com essa bela Que seco, só um bebê não sai de cima Respeita, eu faço a mão, me superestima Cê vai, cê andando, costa da placada Cê vai jogando com essa bela Que seco, só um bebê não sai de cima Respeita, eu faço a mão, me superestima Novidade na área, caninova no pedaço Ela, ela tem pista, não sei de onde cê vem Tô interessado, cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar, só vim Cê vai jogando, cê andando, costa da placada Cê vai jogando, cê andando, costa da placada Que seco, só um bebê não sai de cima Respeita, eu faço a mão, me superestima Cê vai jogando, costa da placada Cê vai jogando, costa da placada Que seco, só um bebê não sai de cima Respeita, eu faço a mão, me superestima E já tomei um copo de uísque Hoje é tudo com carinho E vou levar o beck bolando Hoje o pai tá calmo Pra ser do seu jeitinho Toma bem devagar, relaxa que eu vou sentar Banda quando eu pedir, mas tira quando eu mando Toma bem devagar, relaxa que eu vou sentar Banda quando eu pedir, mas tira quando eu mando Eu tô botando, 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 baby vai Eu tô botando, botando Mas tira quando eu mando Meu parceiro Guga C.D.S É IG Paredão Pedro C.D. E já tomei um copo de uísque Hoje é tudo com carinho E vou levar o beck bolando Hoje o pai tá calmo Pra ser do seu jeitinho Toma bem devagar, relaxa que eu vou sentar Banda quando eu pedir, mas tira quando eu mando Toma bem devagar, relaxa que eu vou sentar Banda quando eu pedir, mas tira quando eu mando Eu tô botando, 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 baby vai Eu tô botando, botando Mas tira quando eu mando Meu parceiro J.M.C.D.S Tá bom jogo? Tá bom jogo? Fundo Cido Rogerinho, baby Ela me procura na hora da foda Só fica comigo e depois vai embora Ela me usa, me usa, me usa, me lambuza Me fez de cachorro safada Que maluca Pergunta o cachorro com a pouca ação O mundo dá volta igual suat na minha mão Só dou você tada, vou embora pra minha casa Ele sempre rende oportunidade Dica ousada, norma 7, manda embora Cavuca, cavuca agora Só te uso e jogo e foco Dica ousada, norma 7, manda embora Cavuca, cavuca agora Só te uso e jogo e foco Meu parceiro Guga, CDS, tamo junto Ela me procura na hora da foda Só fica comigo e depois vai embora Ela me usa, me usa, me usa, me lambuza Me fez de cachorro safada Que maluca Pergunta o cachorro com a pouca ação O mundo dá volta igual suat na minha mão Só dou você tada, vou embora pra minha casa Ele sempre rende oportunidade Dica ousada, norma 7, manda embora Cavuca, cavuca agora Só te uso e jogo e foco Dica ousada, norma 7, manda embora Cavuca, cavuca agora Só te uso e jogo e foco Vem morenice a desfazer a morena aqui Vem morenice a desfazer a morena aqui Quinze minutos de sentar pra só você se iludir Vem morenice a desfazer a morena aqui Vem morenice a desfazer a morena aqui Quinze minutos de sentar pra só você se iludir Inse minutos de sentar pra só você se iludir Vem moreninha gostosinha safadinha Vem moreninha gostosinha safadinha Hoje pro pai te bota, bota, bota gostosinho Hoje pro pai te bota, bota, bota gostosinho Meu parceiro RG Paredão Meu parceiro JMC Deus Fundo Cido Rogério Vem moreninho satisfazer a morena aqui Vem moreninho satisfazer a morena aqui 15 minutos de santa pra só você se iludir 15 minutos de santa pra só você se iludir Vem moreninho satisfazer a morena aqui Vem moreninho satisfazer a morena aqui 15 minutos de santa pra só você se iludir 15 minutos de santa pra só você se iludir Vem moreninha safadinha gostosinha Hoje o bate bota 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 gostosinha Hoje o bate bota 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 gostosinha Hoje o bate bota bota A batida mais gostosa do Brasil Joga pra cima, joga pra cima Ai baby Pensava aqueles dias que tu acorda de ressaca Foi muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama e as cachorras tá na cama E é o dia que a orgia tomou conta de mim Eu saio com o DJ Denis, a tropa do Rogé e o Alex Praia E na 4x4 a gente rezoa o uísque energético enquanto a mulher é por E o bagulho tá sério, vai rolar o agotero Joga pra cima, joga pra cima Meu parceiro Custa, cê desce Tá ali, cê desce, eu me juntou Meu parceiro Tigrão É o dia que a orgia tomou conta de mim Eu saio com o DJ Denis, a tropa do Rogé e o bolo imposto, bolo imposto, vai Ô na 4x4 a gente rezoa o uísque energético enquanto a mulher é por E o bagulho tá sério, vai rolar o agotero Esse só tem a cara do Levy do Maranguap É o Angelinho, DJ Denis, o som Coração de bandido, já tá acostumado Quando cê puxa o gatilho, não corro perigo, já tô preparado Foi só te ver, queimei a língua Seu chá não foi de camomila Acabou com minha postura de malandro Me amarrei quando eu vi que cê desce quicando Vai, faz o que nenhuma fez a cama Baby, vai Seu olhar quando tu vem sentando É do carai, devagar e você gosta Pede de frente onde gosta Eu chonei no jeito que tu joga Vai, faz o que nenhuma fez a cama Baby, vai Seu olhar quando tu vem sentando É do carai, devagar e você gosta Pede de frente onde gosta Eu chonei no jeito que tu joga Coração de bandido Coração de bandido, ficou acostumado Quando cê puxa o gatilho, não corro perigo, já tô preparado Foi só te ver, queimei a língua Seu chá não foi de camomila Acabou com minha postura de malandro Me amarrei quando eu vi que cê desce quicando Vai, faz o que nenhuma fez a cama Baby, vai Seu olhar quando tu vem sentando É do carai, devagar e você gosta Pede de frente onde gosta Eu chonei no jeito que tu joga Vai, faz o que nenhuma fez a cama Baby, vai Seu olhar quando tu vem sentando É do carai, devagar e você gosta Pede de frente onde gosta Eu chonei no jeito que tu joga É do carai, devagar e você gosta É do carai, devagar e você gosta Pede de frente onde gosta É do carai, devagar e você 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 gosta E agora como eu fico Eu desprezei todas as garotas pensando Que você ia fechar comigo Que eu recusei todos os convites Mesmo daquela que eu disse de ser amigo Responde pra mim como que é eu Responde pra mim como que é eu E que se for dos falado Nós tá passando boladão Trajado de tome A carteira quadrada No toque da boba até o talo Porta-mala só com bão Digou de ciróque Black blue toma ala Só convidei a mais bela De grande potência o popozão Elas vai balançar Lá na praia Localiza aí que eu tô perdido Vida boa é no mundão Hoje o pai tá off Bem longe de casa Só bunda pra lá, bunda pra cá Zamba o barulho do mar Bailão tocando forte Eu de copão da mão Seja PDD ou vira-má Aciona que eu vou encostar Chama que é rebe de praia O pai tá viradão Só bunda pra lá, bunda pra cá Zamba o barulho do mar Bailão tocando forte Eu de copão na mão Seja PDD ou vira-má Aciona que eu vou encostar Chama que é rebe de praia O pai tá viradão E que se for dos falador Nós tá passando o boladão Trajado de tom e a carteira quadrada No toque da boba até o talo Porta-mala só com o bão De gol de siroque, black boy tomala Só convidei a mais bela De grande potência o popozão Elas vai balançar Bala na praia Localiza aí que eu tô perdido Vida boa é no mundão Puxa o pai tá off Bem longe de casa Só bunda pra lá, bunda pra cá Zamba o barulho do mar Bailão tocando forte Eu de copão na mão Seja PDD ou vira-má Aciona que eu vou encostar Chama que é rebe de praia O pai tá viradão Só bunda pra lá, bunda pra cá Zamba o barulho do mar Bailão tocando forte Eu de copão na mão Seja PDD ou vira-má Aciona que eu vou encostar Chama que é rebe de praia O pai tá viradão O que é que tá acontecendo? Não tô entendendo Tu quer me trompar Mas tu não facilita Vai que eu tô te vendo Não vou perder meu tempo De correr atrás De quem não dá moral pra mim Não queria que isso fosse assim Da boca pra fora Fala eu não amar assim Se se arrepender Vem, 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 vem Perder seu tempo Já era Desce com a mão no joelhinho Opa Não perde seu tempo E vem tirando a roupa Hoje eu percebi O clima tá tenso Eu gosto Eu gosto Desce com a mão no joelhinho Opa Não perde seu tempo E vem tirando a roupa Hoje eu percebi O clima tá tenso Eu gosto Eu gosto O que é que tá acontecendo? Não tô entendendo Tu quer me trompar Mas tu não facilita Vai que eu tô te vendo Não vou perder meu tempo De correr atrás De quem não dá moral pra mim Não queria que isso fosse assim Da boca pra fora Fala eu não amar assim Se se arrepender Vem, vem, vem Perder seu tempo Já era Desce com a mão no joelhinho Opa Não perde seu tempo E vem tirando a roupa Hoje eu percebi O clima tá tenso Eu gosto Eu gosto Desce com a mão no joelhinho Opa Não perde seu tempo E vem tirando a roupa O senhor percebe O clima tá tenso Eu gosto 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal